alô 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 marombada estamos de volta para quem não me conhece só alô marombada e hoje eu vou falar sobre recursos administrativos ou recursos do correio para quem está importando não só suplementos né como qualquer coisa que você foi importar aí pela internet da china do japão dos estados unidos da europa de onde for o que está acontecendo marombada antigamente quando você fazia uma importação e queria recorrer administrativamente porra maromba o que é recorrer administrativamente você vai tentar o recurso junto ao próprio órgão da receita federal não é judicialmente não você não vai entrar com um processo contra a receita federal você vai tentar junto à sua própria receita reverter aí diminuir a tributação até mesmo 600 né depende dependendo da argumentação que você vai utilizar é você preencher um formulário tá apresentava esse formulário na própria agência dos correios os correios juntavam formulários juntavam os formulários os seus comprovantes de cartão de crédito por exemplo se você alegasse que tinha pago é um valor menor do que aquele que a receita utilizou como base de cálculo para tributar é dependendo da sua argumentação você juntava ali os seus comprovantes a invoice né a nota da loja informando aí o real valor que realmente foi cobrado enviava através dos correios os correios os correios juntavam a caixa mandava para receita federal e receita federal analisava não era um um trabalho assim rápido a mercadoria já levava aí de 30 a 60 até mais dias para chegar na época né que eu entrei com recurso e mais aí no mínimo uns dois meses para receita responder tá o lado bom era que algumas vezes né eu consegui nós conseguimos aí reverter a situação a receita aceitou né deu a decisão favorável a reduzir o valor até mesmo porque eles chutavam né de um período aí que as lojas colocavam metade do valor na nota então fiscal na verdade chutava o valor e tributava em cima dele então nós não tava nos comprovantes informando aí qual é o real valor pago independente do valor que vinha fora da nota né e comprovava realmente que não era aquele valor exorbitante que o fiscal colocou o lado outra coisa boa também era que se o maromba demorasse a buscar a mercadoria nos correios e passasse aquele período de vencimento ou seja teria que emitir um dar um dua né para liberar a mercadoria você recorrendo esse prazo ele recomeçava tá aí você não pagava mesmo sendo indeferido você não pagava a o depósito lá né que há alguns correios cobram pelo período que fica armazenado né pagava só o tributo e a taxa de 12 reais que essa aí não tem como fugir administrativamente é essa era a situação e o que está acontecendo hoje eu prometi para vocês falar dessa dessa encomenda aqui é uma encomenda da eherbe tá marombada cobrou aí eu não falei dela anteriormente porque o maromba dono dela não tinha mandado a documentação as informações do que tinha acontecido ele me falou por alto e eu resolvi esperar ele me mandar a informação aqui concreta né pra passar pra vocês encomenda da eherbe chegou com um trecho dá uma olhada aqui nas anotações chegou a essa encomenda chegou com 50 dias tá são bca 40 dias foi tributado só que ela foi tributado no valor de cento e vinte reais o valor bem superior do que ele pagou porque ele teve premiação teve rio a praticamente pagou nada nessa nessa mercadoria então ele fez isso ele foi procurou correr para recorrer e lá ele foi informado que o procedimento de recurso administrativo mudou ele recebeu esta informação que essa cartinha vamos ler juntos aqui esse passo a passo colocar aqui pra luz para ficar melhor vocês vão ver aí ó orientações ao cliente quanto ao envio de pedido e reexame para são paulo ou seja é o correio né é a receita eles pediram o seguinte que agora o procedimento informar aliás agora que o procedimento mudou na seguinte forma a nós temos que fazer tudo por eles a verdade é essa você vai digitalizar todos os documentos inclusive o recurso a colocar lá no assunto do e-mail a revisão com o número do rastreio anexar a nts aí tem um problema porque o seguinte você não tem a nts tem que ir até os correios pegar uma cópia da nts voltar para casa digitalizar tudo e mandar pelo correio seja não faz sentido né mas enfim vou falar disso mais para frente é digitalizar o requerimento de reexame a comprovando aí também os documentos que comprou o valor que foi pago é cartão de crédito enfim boleto foi boleto o arquivo tem que ter até um mega ainda tem essa exigência e o formato pdf png ou jpg se o tamanho do arquivo já for um mega utilizar algum compactador não compactar arquivos com scripts executados é apenas arquivos legíveis e aí pede que você envia para o endereço da revisão se liga aí marombada e cópia para agência dos correios no caso aqui de vila velha tá ele foi feito pela agência aqui de vila velha no espírito santo tá tá e tudo bem o objetivo deles é agilizar o procedimento o maromba fez tudo isso e realmente em duas semanas o recurso dele foi indeferido e ele recebeu a resposta dizendo que a mercadoria estava lá pronta para ele poder buscar e pagar o tributo eu gostaria de fazer alguns destacar algumas coisas aqui principalmente fazer algumas críticas tá aos correios ea própria receita federal sei que os correios aí não tem muito a ver mas participa do da cadeia produtiva então é eu gostaria de fazer umas críticas aqui na seguinte forma receita federal se o maromba recorre dizendo que ele pagou menos que a nota que tá do lado de fora da caixa e isso é um problema da loja não confere com a nota que está dentro no qual ele teve desconto de premiação e isso fica muito claro no tanto no recurso quanto nos comprovantes a receita do cartão de crédito eu acho eu acho eu acho não tenho certeza porque eu sou meio devagar nesses assuntos eu acho que a receita deveria abrir a caixa e nesse novo procedimento a caixa não sai dos correios porque se o maromba digitaliza e manda direto a receita só vai analisar a documentação que tá no e-mail mas nesse caso é impossível é impossível verificar a comprovação né ou seja comparar os documentos se não abrir a porra da caixa e por mais que o maromba envia invoice o o fiscal não acredita e acaba negando e a justificativa que eles deram para negar nesse caso foi que os comprovantes não são suficientes claro que não são suficientes se não abrir a porra da caixa entendeu então eu acho o seguinte na minha humilde opinião a receita está criando mecanismos para para indeferir todos os recursos administrativos eles estão lavando as mãos estão dizendo para o maromba seguinte entre na justiça não adianta recorrer administrativamente e é isso que está acontecendo tá na verdade no fundo no fundo o recado é outro não eles não importem não importa que nós vamos tributar eles estão mandando um recado muito claro só que não não vamos parar de importar não vamos com esses preços orbitantes estão aí nós não vamos aí tem uma roma falando assim ah mas hoje sendo tributado dependendo do produto está o mesmo preço da loja sim mas não a tributação não é 100% vocês estão vendo aqui no canal muita coisa chega sem tributar é claro que hoje depende muito da sorte mas muita coisa não está sendo tributada tá então eu acho que realmente aí o governo a receita federal deveria repensar esse esse método se a idéia foi agilizar agilizou só para o lado deles nós estamos fazendo todo o trabalho por eles a e tem que abrir o olho aí tem que abrir o olho com relação a isso você perde tempo essa questão de ter que ir no correio buscar nts se eu tenho toda a documentação aqui tem todas as informações eu poder se eu vou até o correio se eu tenho que ir até o correio pegar nts já entrega logo a o recurso não eu tenho que ir até o correio pegar a copia do nts voltar para casa digitalizar tudo e mandar pelo não faz sentido não faz sentido como tudo que esse governo está fazendo realmente é lamentável tá eu vou abrir aqui eu não vou virar a caixa não porque eu não passei a a fita atrás tem que preguiça eu vou abrir em cima mesmo óffi a amolecetar 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 né vai ter um não me manda isso fica aí o recado para marombada realmente não está valendo a pena é entrar com recurso administrativo nesse sentido infelizmente a receita criou um mecanismo aí só pra é nos ferrar vamos rasgar o verbo mesmo é só pra ferrar mesmo mais um mecanismo e aqui o canal você sabe como é que funciona eu tô aqui pra informar vocês sempre que aparecer uma coisa nova não só sobre suplementação mas são procedimentos administrativos eu passo pra vocês com relação à parte judicial que a maromba está pedindo muito pra falar sobre isso eu deixo o parceiro em porta maromba o adalto ele tem um conhecimento muito superior prático sobre isso acredito mais pra frente aí ele já tem um vídeo falando sobre isso muito bom vídeo falando a diferença de 100 dólares que importa 100 dólares qual o entendimento da receita qual o entendimento da lei né eu acho que tá bem didático e eu deixo isso para ele aí para tá é auxiliando vocês beleza marombada é isso aí é tem água mas em forma de proteção vou beber água hoje não beleza é isso aí quem gostou já sabe daquele joinha se inscreve no canal da favoritada e logo possível voltaremos com mais suplementos mais dicas e muito mais mais diversão para toda marombada falou falou marombada aquele abraço tamo juntos aí